Olá Pathy, tudo bom? Quero dizer para você que eu fiquei muito feliz com seu comentário. Estou aqui na lojinha, é uma benção poder criar minha lojinha. Queria muito essa casa para hoje poder estar conquistando hoje. Estou aqui trabalhando, estou no barbante, quando estou no barbante eu uso a máscara porque eu tenho rinite alérgica, então o barbante me faz respirar muito e só dá para trabalhar no barbante com a máscara, mas quando eu uso outro tipo de linha como essa aqui, eu não preciso da máscara. Dizer para você que gratidão a Deus pela sua vida, que cada dia mais o Senhor Jesus abençoe o seu canal, o seu trabalho, a sua arte, que o crochê na minha vida quando entrou, entrou pela minha mãe, minha mãe faleceu quando era muito pequena ainda, mas eu me lembro muito dela fazendo crochê, roupa para mim, minha irmã, toalha de mesa e o crochê para mim é uma arte que eu quero que ganhe o mundo. Esse ano eu profetizei ao Senhor que o crochê ele pudesse, sabe, avançar mais do que ele já tenha avançado e esse fim de ano eu vi muito, muito, muitos artistas usando o crochê e eu fiquei assim encantada, eternamente com gratidão ao universo porque o Criador começou a me mostrar que as palavras elas têm poder conforme a força que ela vai. E quero dizer a vocês que quem não for inscrito no canal da nossa amiga Pathy, se inscreve lá. Vou deixar aqui para vocês a mensagem linda que ela deixou para mim. Lindo, né, gente? Para poder ler bem, você pode pausar o vídeo ou ver o comentário dela lá no meu primeiro vídeo. Primeiro não, o vídeo atrás desse, que é maravilhoso. Além disso, vou deixar o link do canal dela na descrição desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai estar com o título, a mensagem mais linda que eu recebi em 2022, que é a da nossa amiga Pathy. Gratidão, espero um dia poder te conhecer. Até numa chamada do vídeo, será muito bem-vinda a minha vida porque, ai, pessoas como você, é desse tipo de pessoa que precisamos ter, né? Que amo o que faz e elogio o amigo que faz, o mesmo trabalho que você faz. Que Deus abençoe o teu lar, tua casa, a tua vida. E que eu quero te dizer que eu sou grata ao Senhor por sua vida, pelo seu comentário. Que alegrosa minha vida hoje. Eu chorei lendo. Nada de tristeza, mas de muita, 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 muita alegria, Pathy. Que palavras, elas têm poder de dar vida e têm poder de dar morte. As suas palavras para mim me deu muita vida e muita alegria. Gratidão. Que Deus ilumine e abençoe cada dia mais a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus.